E aí estilo do funk, as meninas não aguentam não caralho, deve tá ouvindo isso aí tudo mijando o guaraná, não tô te entendendo Tô comendo a Amanda, a Andresa, a Juliana, a Paula, a Fernanda, a Camila, a Bianca Resumindo, eu tô tirando onda Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha, tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Uma buceta diferente em cada dia da semana Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Uma buceta diferente em cada dia da semana Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha A branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo, eu só quero tacar dentro A baixinha eu tô comendo, a magrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo, eu só quero tacar dentro Tô comendo a Amanda, a Andresa Juliana A Paula, a Fernanda, a Camila, a Bianca Eu domino, eu tô tirando onda Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Uma buceta diferente em cada dia da semana Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Uma buceta diferente em cada dia da semana Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha A branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo, eu só quero tacar dentro A baixinha eu tô comendo, a magrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo, eu só quero tacar dentro Tchau, tchau.